Vejo tais canções Passeando por aí O costume de ouvir É bem mais que entender Lá vem alguém questionando na esquina Lá vem alguém duvidando sobre as frases As antenas de TV Falam mais que o próprio som São plantadas como reis E celebram as manhãs Lá vem a mesma mensagem matinal Descendo o telhado e caindo no quintal Vê que o mercado já fechou E eu vou fazer Das sacolas que sobraram O meu aeroporto De pipas O meu aeroporto De pipas Porto De pipas O meu aeroporto De pipas Porto De pipas Aeroporto De pipas Quem vai saber? Quem vai saber dizer A cor que imaginei A cor que imaginei Da cor que imaginei Quem vai dizer pra mim A cor que eu busquei Da cor que imaginei Da cor que imaginei Quem vai dizer pra mim A cor que imaginei Da cor que eu busquei Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto